Olá, pessoal. Vocês estão bem? Estão escapando? Aqui é o Ferres. Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós já estamos com um cenário novo, certo? Isso, já estamos com um cenário novo aqui. Claro que o cenário não está completo ainda, porque nós estamos montando também a estrutura do podcast, certo? O Avesso vai voltar. Vamos colocar a campanha do Avesso de volta no ar para a terceira temporada. Então, em breve, vamos ter mais essa novidade aí, porque está muito suave para os caras, está muito tranquilo, os caras falando só porcaria nos programas, só desinformação, só fake news, está muito tranquilo. Então, nós vamos voltar para tumultuar. A meta é tumultuar, beleza? E por falar em tumulto, hoje eu vou falar um pouquinho de política, né, mano? O que está acontecendo aí é, assim, viripêndio de poder público, certo? Na minha opinião. Por quê? Porque, mano, os caras saíram praticamente ontem num ringue aí, só faltou se agredir mesmo no soco, só não foi porque não deixaram todo mundo separando aí, embora também faz parte do teatro, do bunda... Como que eu posso falar, né? Do bundabolismo, é isso? Desses caras, porque eles ficam ali com o telefone, todo mundo com o telefone, aquele teatro, só para poder impressionar quem está do outro lado, né? E isso é muito louco, mano, porque, assim, é o algoritmo, o algoritmo, né? É o algoritmo tomando vida real e determinando os passos dos caras, velho. Os caras chegam a se agredir para agradar as pessoas, para poder ter mais algoritmo. Então, assim, eu não queria falar desse assunto, inclusive fiz um cafezinho aqui, a dona Vera fez um cafezinho para mim, mas não tem como fugir, né? Até porque isso impacta diretamente a gente, ao invés de a gente estar falando de política pública, de mudança das coisas reais, a gente está aí com um problema climático gigantesco, estamos com um problema social gigantesco, e os caras estão ali fazendo politicagem da pior qualidade, assim, mano, abaixa a política no limite, tá ligado? E antes que qualquer um fale aí nos comentários, sim, eu acho erradíssimo o Janones ter sido inocentado, mano, eu acho erradíssimo, tá ligado? As leis que servem em Jorra servem em Paulo também, tá ligado? Então, assim, como que pode a gente ficar quatro anos falando de rachadinha e tal, e tumultuando outro governo, que foi um desastre, certo? Isso nem tem comparação, mas aí pegar um cara, porque ele influenciou realmente na campanha para presidente, ele realmente teve um papel muito importante, mas, mano, isso não dá val para ser picareta, não dá val para ser pilantra. Realmente, eu fico consternado de ver os meios de comunicação que são da esquerda ou que são progressistas e tal, assim como nós temos mais esse viés, não comentar também que, mano, aquilo ali não existe, mano. Se fazer um acordão ou seja o que aconteceu ali para poder o cara ser inocentado. Então, não passa o pano, mano, tá ligado? Não passa o pano. Eu acho que, assim, ética não é maleável para nenhum dos lados. Se cobrou de um lado, tem que cobrar do outro também. Como que pode, mano? Agora, assim, não é o Nicolas que vai cobrar. Vocês concordam? Não é o Nicolas que tem a moral de passar lá para cobrar um cara que tem um histórico, tá ligado? Mano, preconceituoso até no último, com questão de gênero, tá ligado? Destruidor de lar, destruidor de família, porque aquilo ali, quando ele fala o poder da família, pai, ele está trabalhando um tipo de família. E as outras? Não merece respeito de forma nenhuma? Família é só o que ele tem como contendo dentro da igreja dele, né? Dentro da raiz ideológica evangélica dele ali? Então, assim, eu acho erradíssimo. Não gosto muito de tocar nesse tema, porque é o seguinte, sempre tem um cara com opinião que é mais especializado que a outra. Mas, assim, eu sou brasileiro, eu tenho o direito de opinar, além do mais do que eu sou escritor e tal, estou sempre nessas nuances aí, estudando também, lendo. E, mano, não dá para ficar calado quando você vê o cara também sendo inocentado. Aí o outro lá fora quer fazer o cara perder o mandato dando um soco nele, porque é o que ele queria. Esse tipo de armadilha também não dá para se cair, pessoal. Não dá para se cair nesse tipo de armadilha, né? A gente passou agora essa semana passada inteira aí debatendo um pretenso debate que teve no canal Inteligência Limitada, certo? Que, inclusive, eu quero dar minha opinião aqui também sobre isso. Fiquei caladinho até agora, só ouvindo todo mundo falando aí, todo mundo metendo o pau em cima do Álvaro, que é um jornalista, primeiramente. O Álvaro Borba é um jornalista do Meteoro, certo? Ele criou o próprio meio de comunicação dele por pensar um tipo de ideologia, um tipo de filosofia para a vida dele diferenciada. Então, em primeiro lugar, tem que ter respeito com o cara, certo? Eu acho essa autofagia que as pessoas ficam fazendo aí, dentro do próprio movimento, errada também. Primeiramente, tem que ter respeito com o cara, certo? Pela história que o cara fez, pelo impacto que ele teve na política nacional. O canal dele, junto com a companheira dele, tiveram esse impacto, certo? Esse impacto é imensurável, o impacto que eles trouxeram de narrativa, quebrando narrativa, muitas vezes, de fake news, trazendo um jornalismo de ponta dentro de uma consequência de calamidades que a gente estava vivendo. Então, primeiramente, o cara merece esse respeito, certo? Não se ache encalhado do jeito que tem muitos, até dos nossos, fazendo. Agora, em segundo plano, eu diria que uma das coisas que eu não gostei de ver a performance do Álvaro lá é que o Álvaro foi, na minha opinião, tá, pessoal? Ele foi com todos os pensamentos e todo o público dele dentro da cabeça. Isso é um erro clássico, mano. O cara aí falar já com todo o pensamento do que as pessoas vão ali, sabe? Aquela preocupação de falar algo ou não falar, de ponderar, e aí cai na mão de um cara que nem eu mamãe falei, que eu nem gosto muito mais de citar ele, tá ligado? Nem gosto mais de... Eu acho que fica dando palco e... Embora depois ele vai falar, pô, isso não é da palco, vocês têm muito menos vio, mas não é isso, mano. Tem gente que tem muito menos vio e tem muito mais respeito, entendeu? Isso não interessa. Agora, assim, você vai para um debate, um pretexto de debate, o assunto é o cara, você transforma o assunto no cara para ele poder se defender, para ele poder falar as coisas que ele pensa, é meio complicado, né? Faltou um tema geral ali no debate e também eu acho que tem o erro de ir com todos os militantes na cabeça, isso aí é foda, porque você acaba falando igual a instituição, eu, quando eu vou falar aqui, eu não tento falar pela interferência, nem pela onda sul, por nada que eu toma, nem pelo espaço que eu estou gravando aqui, que é o Indústria, que é onde tem a Comic Zone, tudo a minha editora, eu tento não falar por esse espaço, entendeu? Eu tento falar por mim, porque se você for lá falar por uma multidão, você vai falar para tentar agradar todo mundo, e aí acontece aquilo, entendeu? Então, assim, ele é um cara experiente no que ele faz, ele tem muita tenacidade, ele tem muita inteligência psicológica, mas ele tem o tempo dele de resposta também, e ali no debate, de repente não deu tempo de fazer a questão, chegou muito a milhão também, então, quando chega muito a milhão, você tem que manter, é igual eu escrevi um romance, quando eu escrevo, eu tenho que fazer o primeiro ato, tem que manter o resto do tom do romance, quando você faz o primeiro ato muito forte, depois você tem que manter o romance até o final interessante para as pessoas, ele não conseguiu isso, mas não quer dizer que ele perdeu, para mim ele foi e voltou com os mesmos membros, entendeu? Porque tem cara que vai para um negócio daquele e volta desmembrado, para mim não, para mim ele foi e voltou do mesmo jeito, porque ganhar e perder é muito relativo nessas ideias, tá ligado? O mamãe fala, ele enalteceu o que ele é, ele não tem vergonha do que ele é, está bem resolvido nisso, e o Álvaro tentou desconstruir isso, eu falo, você tem orgulho disso? Aí o cara, eu tenho, mano, como que você vai vencer, vencer, entre aspas, um debate com um cara que vai num protesto contra a polícia, certo? Ele foi num protesto contra a polícia, porque as pessoas estavam protestando pela morte do rapaz, ele foi lá, num protesto, ele é achincalhado, ele é agredido, ele é chamado de estrup... por todo mundo que estava lá, abusador de mulher e tal, ele é chamado disso, e ele sai achando que ele ganhou algo ainda, então como que você vai vencer um debate com um cara desse, tá ligado? Então assim, ele está bem confortável na área dele, ele sabe o que ele está fazendo, bem, e o Álvaro com certeza sabe bem o que está fazendo, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, tá ligado? mas foi lá achando que de repente com o conteúdo que ele tinha, com as respostas que ele tinha, e com a ética, que não é maleável dele, com a ética dele, ele achou que poderia vencer, não se vence esse tipo de ideias assim, entendeu? Então assim, primeiramente, mano, como que você vai comunicar para as pessoas algo de premissa, algo que você quer causar um debate, sendo que está sendo achincalhado, está sendo remendado o tempo todo, está sendo zoado, e nesse jogo aí, mano, os caras, para algumas pessoas, eles manipulam bem, eles manipulam ou não, a palavra manipulam é errada, eles sabem discordar bem, por quê? Porque eles fazem isso no dia a dia também, essa provocação, o cara não vai no lugar entrevistar uma pessoa querendo resposta e querendo aprendizado, ele vai querendo ferrar com tudo, zoar a pessoa, que a pessoa saia pior daquilo ali, então assim, eu acho que, eu vi até um outro vídeo ontem, que o Álvaro postou, desculpa o debate, mano, quebrada, aí os caras estão fazendo construção, tá ligado? Desculpa aí, os barulhos que vocês ouvirem, mas ele, o microfone está aqui tudo, mas não está instalado, pessoal, está tudo bonitinho aqui, olha o microfone bonitinho, olha aqui, mas não está instalado ainda, a gente está instalando toda a estrutura aqui, e aí eu vi até um vídeo do Álvaro ontem comentando sobre inteligência artificial, está outro debate, que ele entrou, e que também repercutiu esse negócio da inteligência, fica repercutindo, e aí cria aquele, né, aquele público que fica odiando o cara, que fica achando que o cara perdeu e tal, e aí eu acho que ele foi muito bem no vídeo que ele colocou ontem, embora eu não concorde com ele também em tudo que ele fala, isso é legal entre nós, porque nós não temos igreja, nós não estamos pregando a teoria da prosperidade nem do evangelistão, e eu não concordo com tudo, mas eu entendo a coisa do retalho, de fazer colagem e tal, eu tenho uma campanha contra a inteligência artificial, tá ligado, e eu, recentemente, entrou no meu story um desenho também da inteligência, que o meu sócio me ligou e falou, mano, isso aí é inteligência artificial, eu falei, mentira, porque os caras da loja me mandou, eu achei que algum artista tinha desenhado, postei, sempre marco artista, esse dia eu postei, e aí falei com os caras, qual artista? Antes de responder, do Davi responder, o Thiago falou, isso aí é inteligência artificial, mas era um desenho que parecia muito uma quebrada mesmo, feita pelo, então assim, quando você enganar, você vai lá, retira o desenho e acabou, no caso do Álvaro, eu entendo essa defesa de usar tecnologia e tal, o Henry Bugari fez um texto, um vídeo muito bom também com o que ele pensa, também não concordo com tudo, eu sou a favor dos artistas nacionais, se você olhar aqui, em volta tudo, depois eu posso passar a câmera aqui, em volta tudo aqui, é tudo cheio de arte original, tudo cheio de arte original, isso aqui é tudo arte original, feito pelo pessoal, que eu vou comprando os quadros, vou comprando os originais, olha o Alexandre de Maia ali, tem Lourenço Mutarelli ali, todo mundo sabe que a gente trabalha a obra do Mutarelli aqui, e assim, eu sempre priorizo o artista real, o cara que precisa do cachê, precisa manter a carreira e tal, então isso é um vídeo que a gente pode fazer mais pra frente, tá bom? Mas eu também entendo o ponto de vista dos caras, e a meta é não fazer um vídeo contra ninguém, só queria dizer que assim, resumindo o vídeo, eu não acho da hora, já não ter sido inocentado daquilo, até porque a gente ouviu os áudios e tudo, porra, na moral, não precisa mais problema que isso aí, na quebrada os áudios já servem, qualquer debate de quebrada os áudios servem, lá parece que não servem não, e também queria deixar esses dois pontos aí, que nós temos que trabalhar as pautas, mano, da política, as pautas, não podemos nos desviar das pautas, saiu recentemente a coisa dos impostos também, ah, porque vai aumentar o imposto, quem compra menos de 50 dólares e tal, e deu toda uma polêmica, faz o L, todo mundo vem cobrar, todo mundo, mas eu nunca vejo essa mesma classe preocupada com as questões do trabalhador no dia a dia, né, agora quando o imposto vem, os caras, agora é a hora, é a hora da gente se preocupar com o trabalhador, com quem faz, com quem gera o produto nacional, então eu acho também uma hipocrisia, tá ligado, vindo de muita gente que, mano, nem vai fazer diferença na vida ou não essa taxa, mas quer raipar em cima, de toda forma o governo tá revendo agora, ou seja, mano, tudo funciona pra isso, né, mano, pra mídia, pra rede social, e sim, eu acho que um bom ponto é não deixar mais celular dentro desses espaços públicos, tá ligado, se proibido o uso de celular, deputado, senador, governador, ninguém tem que ficar preocupado com falar em rede enquanto tá falando em público, mano, vai lá, vota, a câmera tem a sessão de filmagem dela, você pode acompanhar pelo canal oficial, e esse negócio chegou no limite, mano, todo mundo ficar espelhando o outro com o telefone e ninguém tá fazendo mais política, isso não é política, isso é outro tipo de coisa, tá bom? Então, aí, pessoal, vê se você gostou desse novo formato aí, a gente ainda tá arrombando o resto do cenário, mas vai ser meio isso, a redação aqui no fundo, e em breve a gente tá voltando com o Avesso Podcast, se você quer apoiar a iniciativa desse canal ou do Avesso, eu vou deixar os dois links abaixo aqui, tá ligado? Tanto da minha campanha do Apoia-se-barra-PRS, que é a campanha do conteúdo aqui do vlog, de tudo que a gente faz, dos trabalhos literários e tudo, e vou deixar também a campanha do Apoia-se, beleza? Do Avesso, né? Apoia-se-barra-Avenso-Podcast, e com essa campanha a gente vai tentar trazer os convidados da hora, vamos fazer uma estrutura mais organizada, ainda faltam alguns equipamentos pra essa nova versão, mas nós estamos tentando comprar e fazer tudo, é cabo pra tudo que é lado, e na outra rede eu vou deixar algumas fotos aí dessa doideira que nós vamos embarcar na terceira temporada, tá bom? Um grande abraço pra vocês, é nóis!